Se o amor é tão bonito para crescer Não tenho medo ou ser feliz Paixão é aquele sorriso Prazer, tudo é você A chama que eu vou me trazer no meio do céu Tinta-feira só me турres Tinta-feira só me cidadã Tinta-feira só me cidadã Tinta-feira só me cidadã Tinta-feira só me cidadã E a noite é linda que você vai Mais ainda é você Tinta-feira só me cidadã Que nada mais achou só me ama Que balanças e balanças e me amigas Que me faço ganhar Que balanças e balanças e me amigas Que me amigas e me amigas Que eu não gostar, que eu não me canso Que me faço ganhar Que balanças e balanças e me amigas Que balanças e balanças Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos, vamos, vamos Quanta alegria, pela seleção Conta, cita, 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 cita Vou botar Compre o seu de alcançar Quanta alegria, pela seleção Conta, cita, 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 cita Dei menina se deitar Dei menina se deitar Vem menina se deita na rede do carro Vem menina se deita Vem menina se deita Vem menina se deita na rede Vem com a boca não deita Vem lá para a fogueira A tua saída é um contato Só um amor em mulher A paixão não se canta Vem menina se esfora O carro não se engana Não se engana Aiva com a boca não deita Vem menina se o shampoo A歡迎 A sua saída é um contato Vem menina Música 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 Tchau